Uma equipa de fotógrafos internacionais premiados esteve em Lisboa para um workshop intensivo de fotografia. O ponto de partida desta formação era a fotografia, mas o objetivo final foi muito para além dos conhecimentos técnicos. Trabalham sempre, trabalham sempre, sempre a trabalhar. Faz-me sentir livre e à vontade, sinto-me tipo alegre, sinto-me tipo que eu e a câmera somos o só. A máquina diz muito mais sobre nós do que o telemóvel, porque nós controlamos tudo, a máquina faz parte de nós. Temos que ir na direção correta, você quer ver a face dele, certo? Nós ensinamos a eles como usar as câmeras em modo manual. As câmeras só sabem o que os estudantes dizem, e o que os estudantes dizem é desenvolvido com o seu próprio olho, o seu próprio cérebro e o seu próprio coração. Oh, legal! Ok, continue indo. Ok, pegue cinco, seis mais, porque você tem que conseguir esse timing certo. Este podia ser um workshop de fotografia, mas o que aqui se ensina vai muito além dos conhecimentos técnicos do uso de uma máquina fotográfica. Uma equipa de premiados fotógrafos internacionais, liderada por Frederick Roberts, uniu-se à Fundação HK e fez crescer um projeto baseado numa raiz comum. É a convicção de que todas as pessoas, independentemente do seu percurso, independentemente das qualificações que tenham ou não tenham, têm talento e têm uma energia criativa. Nem sempre encontram, nos espaços onde vivem, as oportunidades para descobrir e para expressar esses mesmos talentos. Eu percebi que ainda tenho muito para aprender, percebi que talvez tenha um bocadinho mais de capacidade do que pensava, também dá para aumentar um pouco a minha confiança. Depois que eu cheguei aqui ao curso, estou a descobrir a minha emoção para um ótimo fotógrafo. Como é que tu vezes isso? Tipo, vejo isso, tipo, assim, segundo as críticas que me dizem, assim, sinto-me muito, tipo, altamente. Antigo executivo de Wall Street, Frederick Roberts desempenhou durante décadas altos cargos no mundo das finanças. A reforma conduziu-o à fotografia. Criou uma fundação sem fins lucrativos, parte da fotografia para capacitar os jovens a ganhar competências e a concretizar sonhos. Estava à espera de uma oportunidade como esta, uma oportunidade que nunca vou esquecer. Já sei que tão cedo não volto a ter uma como esta. Durante uma semana, em diferentes espaços da cidade, cruzaram-se experiências, cores e personalidades, e uniu-se a diferença no gosto pela fotografia. Cada vez que eu vejo o trabalho de novos filhos, está tão movendo que eu não posso realmente expressá-lo. Oh! Nice moment. Ai, essa está espetacular. Não, não está. Não, mas para cá não dá assim também. Vá lá, vai aqui. Frederick Roberts quer garantir que as cimentos lançadas não acabam por secar, por isso, em cada workshop que conduz, e já dirige vários um pouco por todo o mundo, prepara o terreno para frutificar no futuro. We leave four cameras behind, and we leave two installations of a special photography program installed on computers so the kids have access to it. Then, we come back in one to two years, and we hold a special advanced course with these same kids, and then we take some of them as teachers. And the point is to have a self-generating population of kids teaching new kids, teaching new kids. Eu acho que é brutal e eu acho que tem bons jeitos. Além disso, tirar fotos para mim sempre foi um sonho.